Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu trago mais um vídeo sobre a minha coleção, em especial a minha coleção de jogos de Neo Geo Pocket e Neo Geo Pocket Color. Então, esse console, esse portátil da SNK, lançado lá em 98, o Color 99, e é um console portátil que eu gosto bastante. E no vídeo de hoje a gente vai passar através desse jogo, passar algumas curiosidades interessantes sobre o console e essa seleção de games do Neo Geo Pocket. Beleza? Vamos lá? Então pessoal, começando pelo Neo Geo Pocket, a versão original, chamada também de preto e branco, comumente chamada de preto e branco. Esse modelo, que foi o modelo original, saiu em 1998 no Japão. Então, 28 de outubro de 98. E não vou entrar em grandes detalhes sobre o lançamento do console e sobre o console em si, vou deixar para um vídeo sobre o Neo Geo Pocket, que tem uma história legal, interessante. Mas, sem entrar em grandes detalhes, 28 de outubro, saiu no Japão. E o problema é que uma semana antes, 21 de outubro de 98, a Nintendo lançou o Game Boy Color no mercado japonês. Então, a SNK passou meses desenvolvendo um produto que, quando saiu, uma semana depois do Game Boy Color, já estava defasado. Então, isso causou um grande problema para a SNK, que é um console portátil muito legal, uma autonomia excelente de bateria, um direcional muito bom, eu acho que é o melhor direcional que tem entre os consoles portáteis, principalmente para jogos de luta, né? E, sem entrar em grandes detalhes sobre o console, volto num próximo vídeo sobre ele, que é bem interessante. Mas, esse lançamento tardio aí do Neo Geo Pocket, que foi ultrapassado pelo Nintendo Game Boy Color, que causou o tempo de vida curtíssimo no console. Então, ele teve, o quê? Dez jogos, que é outra informação que muitas vezes não basta, dependendo do livro que você procura a informação, site ou colecionadores. São dez jogos, sendo que um deles, duas informações sobre full set, um deles não saiu em cartucho, realmente, ele saiu, na verdade, o que é um jogo, é um remake de um jogo antigo da SNK, eu vou chegar lá, vou explicar com mais detalhes, mas ele foi lançado através de um outro jogo, de Neo Geo Pocket Color, que é um King of Fighters, uma versão específica, você compra esse jogo, coloca, quando você coloca no seu Neo Geo Pocket original, você acessa esse jogo, que é o Yosaku, você acaba acessando ele através de um outro jogo. Mas esse jogo, realmente, é um jogo específico de Neo Geo Pocket do original. Então, se a gente inclui ele no full set, são dez jogos, se não inclui ele, se inclui somente lançamentos físicos, foram nove jogos, sendo que o Neo Geo Cup 98, ele foi lançado somente no Japão, mas tem uma versão que saiu com o nome Neo Geo Cup 98 Plus, saiu somente na Europa. É o mesmo jogo, só que com nomes diferentes, são duas releases diferentes, beleza? Então, eu vou passar através do que eu tenho de Neo Geo Pocket, eu não tenho full set ainda, eu tenho algo próximo. Então, primeiro, é o Samurai Showdown, essa versão, claro, japonês é Samurai Spirits. E no caso aqui, que é interessante, vou mostrar um pouquinho da caixa aqui, vocês podem ver aqui, você tem o número de megas do tamanho do jogo. Então, aqui é um jogo grande, você tem jogos de 32, mas aqui é um jogo de 16. Então, é um jogo grandinho. E no mercado japonês, você tinha esses jogos que enviam nessa caixinha aqui, que a gente chama de clamshell, né? Que é do jeito que você abre. E você tem aqui dentro um manual e o jogo. Então, esse é o padrão de uma release do Neo Geo Pocket original no Japão. Então, mesmo sendo uma release, os jogos são, não tem uma trava de região, e você geralmente consegue jogar esses jogos também em inglês. Por exemplo, esse aqui, você coloca no console, ele identifica já como o jogo, como o teu console estando em inglês, e ele roda em inglês. Outro, até falei sobre o Neo Geo Cup 98, e esse aqui é o seguinte, só uma informação sobre o Samurai Shodown que eu não mencionei, que é o seguinte, essa versão, ela é baseada no Samurai Shodown 4, o Samurai Spirits 4. Então, a história, os personagens, é tudo como se fosse uma conversão que eles pegaram do 4, que acabou saindo aí depois em vários consoles, para o Xbox, Playstation, mas na época que saiu para o AS, para o MVS, para o CD, ele é basicamente uma conversão, claro, em menor escala, mas com os personagens, com a mesma linha de história. Neo Geo Cup 98, que é um jogo legal de futebol, mas o que acontece, esse jogo, o Neo Geo Cup 98, que saiu também para o MVS, para o AES, ele é um remake, entre aspas, vou explicar porque ele é um remake do Super Sidekicks 3. Então, para quem conhece a série de futebol icônica da SNK, Super Sidekicks 1, 2 e 3, o 3, eu joguei muito na época nos arcades, tinha a versão em português que era Super Sidekicks 3, A Próxima Glória, e esse jogo, é um remake dele, porque eles aproveitaram a Copa de 98, para lançar o Neo Geo Cup 98. Então, é um remake, porque eu digo entre aspas, porque não teve grandes melhorias, mas eles atualizaram os times, para a Copa do Mundo de 98, foi isso. Então, é um Super Sidekicks 3, com outro nome, com os times atualizados, e, então, basicamente, é uma versão Pocket do Super Sidekicks 3, no Neo Geo Cup 98. Inclusive, o Neo Geo Cup 98 de AES é um jogo raro, caríssimo, né? Assim como praticamente todos os jogos de AES, né? O King of Fighters R1, e esse aqui, ele é baseado no King of Fighters 97. São o 97 que saiu o original. Esse aqui, basicamente, ele passa na mesma linha de história depois do King of Fighters 96. Então, ele é um jogo legal. Agora, quando você pega, por exemplo, o R2, que depois vou mostrar mais para frente, que eu também tenho, a diferença é muito grande, acaba sendo muito melhor o R2, mas é legal, isso aqui partia aí. Todos esses jogos desenvolvidos, publicados pela SNK, esses que eu mostrei até agora, e todos partiam dessa premissa de trazer parte dos títulos de sucesso da SNK para o Neo Geo Pocket, né? Todos esses, o Neo Geo Pocket, todos esses do original preto e branco. O Puzzle Link, esse é um jogo que ele não foi desenvolvido pela SNK, foi publicado pela SNK, foi desenvolvido aqui pela Yume Kobo, é uma desenvolvedora antiga, japonesa, que lançou, aliás, não só o Puzzle Link, ele lançou também o Pocket Tennis. E o Puzzle Link é um jogo de puzzle que, esse é um dos releases originais do Neo Geo Pocket, preto e branco, a gente tem também que usa o Puzzle Link 2 para o Color, e o Puzzle Link é muito parecido para quem conhece o Puzzle Bubble, ou, como é conhecido no ocidente, o Buxa Mood, que é um jogo de puzzle que você joga as bolinhas e você precisa fazer um padrão para poder estourar as bolinhas. Então é bem parecido, chega esse mesmo estilo, né? Como eu disse, na mesma produtora, o Pocket Tennis, esse é um dos maiores jogos, eu acho, na minha opinião, do Neo Geo Pocket. É um jogo bem legal de tênis, e é um jogo pequeno, 4 MB, e ele também, ele suporta o cabo de link para o multiplayer. Então esse é o Pocket Tennis. Esse aqui é o Melanchon, da ADK, que é o seguinte, é um simulador de vida, eles chamam, eles conhecem como Life Simulator, é um jogo que faz, é uma categoria de jogos que faz um certo sucesso no Japão, que não faz sucesso no resto do mundo, principalmente no ocidente, né? É um tipo de jogo que a gente tem o costume de jogar, e o que é um Life Simulator? É onde você tem a personagem, você vai lá crescer, escreve um diário, faz comida, dorme, enfim, segue os eventos de uma vida normal, e esse jogo, claro, ficou somente no Japão. O Neo Sherry Master, esse aqui, esse aqui é legal, que é o seguinte, bem legal, ele é um jogo de caça-níquel, basicamente é só isso, tem alguns, temos alguns eventos de cassino, mas é um jogo que tem um modo, que é o Simple Mode, que você entra nesse modo de jogo, que é justamente esse aqui, do meio, e basicamente você tem as suas moedas, e você fica apertando o ar, para você poder jogar no caça-níquel, só isso, então, basicamente, é um jogo de caça-níquel, e onde você não ganha nada, é claro, né? E dessas releases, é importante dizer, que é o seguinte, por exemplo, o King of Fighters R1, o Neo Geo Cup 98, e saíram também, na Europa, então, são versões que foram localizadas, para o mercado europeu, então, por exemplo, as versões europeias, custam uma fortuna, são super caras, nenhum desses aqui, que eu mostrei, custam mais do que 100 dólares, por exemplo, são todos nessa faixa, às vezes 50, 60 dólares, tem um outro, que chega a 100, como o Samurai Spirits, o original, mas um Neo Geo Cup 98+, por exemplo, a versão europeia, é super cara, e a King of Fighters R1, a gente está falando, de jogos na faixa de 300, 400 dólares, exatamente o mesmo jogo, eu consigo jogar, essa versão japonesa, coloco no meu Neo Geo Pocket, e jogo em inglês, depende, na verdade, do idioma confiado, para o Samurai, o Neo Geo Pocket, mas tem essa diferença regional, e os jogos que foram, disponibilizados, lá em 1998, no site da SNK USA, assim como o console, foi disponibilizado, no mercado ocidental, eles foram, na verdade, versões europeias, eles traziam as versões europeias, colocavam o Seeker da SRB, da rating norte-americana, e colocavam esse adesivo, em cima do jogo, não faziam uma regionalização, do mercado norte-americano, então, esses são os meus jogos, do Neo Geo Pocket, original, preto e branco, eu tenho sete, são dez jogos, que foram lançados, nove de forma física, estão faltando dois jogos aí, e todos esses jogos, são compatíveis, com o Neo Geo Pocket Color, então, você bota, então, o Neo Geo Pocket Color, você consegue jogar, esses jogos, alguns deles, você vai ter, vai ter um efeito de cor, não é como se fosse um jogo, se você pega o King of Fighters R2, que saiu só para o Neo Geo Pocket Color, você vê a diferença, na utilização de cores, do que você colocar o King of Fighters R1, que foi feito para o preto e branco, colocar no Color, você tem uma ou outra palheta de cores, que muda um pouco, mas a diferença, claro, é grande, tem um, fica até uma dica, até fiz um vídeo, há muito tempo para o canal, que é o Neo Geo Pocket, o Game Drive, claro, não é oficial, é um driver drive, que, você tem, para o Neo Geo Pocket, onde você tem o cartuchinho, e você coloca o cartão de memória aqui, em cima, tem uma capacidade, claro, limitada, alguns jogos, você tem jogos de 32 MB, 16 MB, então você, não consegue colocar todos os jogos de uma vez, mas, você, é uma forma legal, de você ter acesso a esses jogos, através do Game Drive, então pessoal, passando para o Neo Geo Pocket Color, que, esse saiu, em 99, 19 de março de 99, saiu no Japão, e depois chegou oficialmente, esse sim, chegou de forma, mais, uma distribuição melhor, chegava em loja, tudo nos Estados Unidos, lembra, o Neo Geo Pocket, o original, saiu também nos Estados Unidos, e na Europa, mas a distribuição do Neo Geo Pocket Color, foi muito mais, foi expandida, na verdade, tinha uma distribuididade muito maior, foi regionalizada, e aí sim, no caso do Neo Geo Pocket Color, mais ou menos 73 jogos, no full set, e aí sim, você teve, a gente teve releases, o Japão saiu todos os jogos, agora alguns desses jogos, saíram também nos Estados Unidos, e, você tem também as versões, que saíram, na Europa, Então, por exemplo, que é importante, as versões norte-americanas, que eu tenho aqui, por exemplo, Baseball Stars, que é um jogo de beisebol, não tem muito o que falar, é um jogo de beisebol básico, esse aqui, o Baseball Stars, ele saiu, originalmente, para o Neo Geo Pocket, e eles fizeram, uma versão Baseball Stars, color, que é colorida, e essa aqui, é a versão que saiu, é a versão norte-americana, e você vê a diferença, as versões norte-americanas, elas não vinham, como as japonesas, na Clunchell, nesse estojinho, vinham, vinham no papelão, uma caixa de papelão mesmo, deixa o manual aqui, e o jogo vem nessa caixinha, você pode ver aqui, o que diferencia realmente, é o rating aqui, da SRB, já os jogos europeus, eles vinham, no estojo, como jogos japoneses, também não tem uma regra, porque depois de um certo momento, os jogos japoneses, também vinham, com, uma caixa de papelão, como essa aqui, vou chegar lá, vou passar pelos jogos, lembrando que, então a gente tem aqui, o, já no caso, o Neo Geo Pocket, original preto e branco, ele é o que a gente chama, de Forward Compatible, que é o seguinte, ele é compatível, com boa parte dos jogos, o Neo Geo Pocket Color, também, se você pega, por exemplo, King of Fighters R2, que foi lançado somente, para o Color, e você coloca no original, ele vai rodar, preto e branco, manda preto e branco, claro, mas ele vai funcionar, agora outros jogos, como por exemplo, Sonic Pocket Adventure, ele não funciona, então ele simplesmente, vai te dar uma mensagem, você não consegue jogar, então, Baseball Stars, Neo Geo Pocket Color, como eu disse, o King of Fighters R2, e, esse é bem legal, isso tem uma release japonesa, americana, e europeia, essa aqui é a release, americana, e, esse jogo é legal, ele tem, ele suporta o cabo, que faz a conexão, com o Dreamcast, na SEGA, então você, você tem suporte, para o King of Fighters 99, que saiu no Dreamcast, e você consegue fazer, uma transferência de dados, usando o seu jogo, Neo Geo Pocket Color, então aqui, por exemplo, que eu tenho, isso aqui é a release, estão vendo, a release americana, e eu tenho também, a release europeia, só que a diferença, só que a minha europeia, ela está, é loose, ela não tem caixa, no manual, então, americana, e a europeia, se tem a diferença aí, pequena aqui, nas labels, né, é o mesmo jogo, só que, é isso, as versões norte-americanas, e as versões, europeias, são mais caras, geralmente é isso, nenhum desses jogos aqui, são raros, que eu vou mostrar, mas por exemplo, o Gal Fighters, que é um jogo de luta da SNK, e todos os SNK, esses Capcom, são todos jogos caríssimos, o Gal Fighters, chega a custar 500, 600 dólares, principalmente, como eu disse, as versões, que são europeias, ou americanas, então, eu mostrei, o King of Fighters R2, de CIB, né, completo na caixa, eu tenho o Pac-Man também, que essa é a versão legal, do Pac-Man, que você tem a opção, de rodar, com a tela cheia, e, a tela fazendo um scroll, que aí fica bem legal, aqui no portátil, para jogar, fica mais fácil, né, e o King of Fighters R2, então, tem aqui, os jogos também, Luz, como o, esse RPG aqui, de ação, o Dark Arts, que é um jogo legal, um jogo de RPG, esse é o Fatal Fury, é o First Contact, e essa aqui, você pode ver, não tem o seu da SRB, é uma versão europeia, e é baseada no Real Ball, de Fatal Fury 2, então, a SNK, tentou trazer, a maioria dos seus, dos seus jogos de luta, para o, para o Neo Geo Pocket, e aqui é o Sonic, o Pocket Adventure, essa é a versão americana, esse é um jogo, que não roda, no Neo Geo Pocket, original, e essa versão, está loose, porque, na verdade, ela vem com esse pacote, que eu tenho aqui, do Neo Geo Pocket, como o Bundle, americano, que vinha com Sonic, com o Pocket Adventure, então, no caso, só o jogo, o completo na caixa, hoje, sai por mais ou menos, 200 a 300 dólares, é um jogo caro, e, então, tem também o Samurai Shodown 2, continuação, a continuação do Samurai Shodown, original do, 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 preto e branco, versão também, europeia, King of Fighters R2, também é a versão, essa aqui é a versão americana, já mostrei, tá, essa completa na caixa, e europeia, que ela está fora da caixa, sua luz, e o último jogo, que eu tenho de Neo Geo Pocket, é esse aqui, que é o seguinte, isso aqui tem uma história legal, é um jogo de, Pachinco e de caça níqueles, é da, vocês estão vendo aqui, da produtora aqui, Aruz, que é o seguinte, esse jogo saiu em 2000, em 99, a Neo Geo, a SMK, estava passando por uma grande, reformulação, estava realmente, em grande queda, no mercado, em queda livre, e, foi um período de grande, transformação para a empresa, e onde ela foi comprada, por essa, empresa aqui, Aruz, que, produzia, máquinas de Pachinco, essas máquinas japonesas, de aposta, que é um misto, de pinball, com caça níqueles, e Aruz, ela comprou a SNK, e aí, começou a lançar, esses jogos aqui, tipo, esse aqui, nada a ver, é um jogo de Pachinco, caça níquo, para o Neo Geo Pocket, coloquei, e teve algumas diversões, para o console, isso no ano 2000, mas, já era, o fim de vida, total, aí, da parte de games, dessa época, do SNK, e do Neo Geo Pocket, e do cover, então, essa é a minha coleção, de Neo Geo Pocket, e Pocket Color, lembrando que, se você, é um console muito legal, muito interessante, mas, se você tem interesse, tem um Switch, tem interesse, por exemplo, de jogar esses jogos, você tem a opção também, essa aqui é a versão de colecionador, que é a Neo Geo Pocket Color Selection, então, tem dois volumes, volume 1 e volume 2, esse é o volume 1, então, você tem aí, vários desses jogos, até o primeiro aqui, é o Goal Fighters, como eu estava comentando, tem o King of Fighters R2, o Dark Arms, que eu acabei de citar, então, tem uma coletânea de jogos bem legais, nessa primeira coletânea, basicamente, são jogos de luta, com algum, tem um Metal Slug ali, um Dark Arms, mas tem muitos jogos de luta, e você também tem o volume 2, e, esses jogos não são caros, essa versão de colecionador, um pouco mais cara, mais o Neo Geo Pocket Selection, volume 1 e volume 2, é uma faixa aí, de 30, 40 dólares, a versão normal, sem ser a versão de colecionador, então, uma boa opção, para quem quer jogar, esses jogos de Neo Geo Pocket, pessoal, uma última informação, sobre essa seleção de jogos, de Neo Geo Pocket, eu tinha comentado, sobre um jogo, chamado Yosaku, que é um jogo, que a SNK, criou originalmente, em 1978, lançou nos arcades, em 1979, foi o primeiro jogo, original realmente, da SNK, saiu nos arcades, e, o que acontece, ela lançou, um remake, para o Neo Geo Pocket, então, você precisa comprar um jogo, que é o King of Fighters, Battle of the Paradise, que é para o Color, você compra esse jogo, como você encaixa o jogo, no Neo Geo Pocket original, você tem acesso a esse jogo, a esse remake do Yosaku, então, o que é o Yosaku? É um jogo, onde você é um linhador, tem que cortar as árvores, e se defender dos animais, que ficam tentando, te acertar, o que é interessante, por exemplo, e eu tenho uma versão de Yosaku aqui, que é a versão do K7 Vision, que foi lançado pela Epoch na época, e o que é mais interessante, é que, para você ver, isso era muito comum na época, e o jogo, era popular nos arcades, mas não foi a SNK, que produziu, nem licenciou, a Epoch, simplesmente decidiu, viu o jogo, e criou a versão, com o mesmo nome, da SNK, e lançou no K7 Vision, e essa versão aqui, acabou fazendo muito mais sucesso, do que o jogo original da SNK, então, é só um parêntese aí, de uma informação, curiosidade interessante, dessa seleção de jogos, do Pocket, do Neo Geo Pocket, então pessoal, é isso, essa foi a minha coleção, de jogos Neo Geo Pocket, e Neo Geo Pocket Color, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e, muito obrigado mais uma vez, por ter assistido, um abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.